A seguir, fará-se uma intervenção o Manuel Carvalho da Silva, que é investigador do SES desde 2009, conhecido na nossa praça, como todos e todas. Coordena a delegação do SES em Lisboa e o Observatório sobre Crises Alternativas, criado em 2012 e que muito tem contribuído para este debate sobre as alternativas e sobre uma vigilância rigorosa do que faz o capitalismo nesta questão do trabalho, do emprego e não são. Boa tarde a todas e todos os presentes. Obrigado pelo convite e parabéns ao SES por esta conferência. O meu contributo é capaz de sair um bocado fora do enquadramento, pelo menos, daquilo a que existia até agora. Estou e espero não deixar de estar marcado por uma longa vida de sindicalista. No total foram 38 anos de sindicalismo ativo, nem sempre a tempo permanente, mas com uma vida desde muito jovem ligada ao trabalho e aspectos que me marcaram muito relacionados com os instrumentos de trabalho e não só, não vem para aqui o caso. E também esta semana, marcado por uma iniciativa em que o SES está envolvido, que é a criação da Universidade Popular em Penharte, que arrancou esta semana com o Centro Social do Manuel Martins de Setúbal, com o Chapitô, com a Fundação Saramá, com a Pantalaça, com o Mundo da Juventude, isto não me esquece de alguém que não me fico, mas paciência. E entre outras, com a Junta de Freguesia de Campo de Aurique e outros. E, portanto, em torno deste tema, em torno do desafio que aqui me é colocado, como aos meus companheiros e companheiras de mesa, responder a ser tão difícil imaginar o fim do capitalismo como imaginar o que o capitalismo não tenha fim, eu optei por me debruçar sobre alguns aspectos que vêm destas marcas de vida que acabei de referir. A pergunta merece uma resposta. O ser humano, o ser social, e, portanto, na sua dimensão individual e coletiva, teria de ser muito mais limitado do que hoje podemos imaginar para que o capitalismo não tivesse fim. Ou seja, a partir da extinção da espécie humana estaria para muito próximo. Mas, um dos dois tópicos do mas, já aqui foi desenvolvido, mas quando nós observamos, por exemplo, e com as questões de trabalho muito em foco, as cargas com que está a ser tratado, a escala geral, o determinismo tecnológico que aí nos é apresentado, ou esta visão de que deixemos, ou melhor, não olhemos com a profundidade que é necessário para os grandes bloqueios com que os seres humanos se deparam na sua organização e que estão a pôr em causa o próprio planeta e a vida no planeta, a forma ligeira como se encaram alguns desses desafios, podem-nos deixar a interrogação. Então, por onde é que isto poderá ir? O que é que vai acontecer em primeiro lugar? Eu acho que há um outro aspecto que, ao refletirmos sobre as revoluções, não pode deixar de ser considerado numa perspectiva geral, que é, quando olhamos as revoluções e as rupturas nos equilíbrios, a gestão entre o económico, o social, o cultural e o político, e outras cargas que vão emergindo no simbólico, pesa muito. A dificuldade na construção atual de alternativas, em apresentar programas onde esses equilíbrios sejam visíveis, sejam perceptíveis e sejam suficientemente afirmados, os equilíbrios entre estas dimensões, essa incapacidade na gestação de alternativas surgir com força, também nos coloca um desafio muito, muito, muito grande. Portanto, passando à frente e refletindo sobre o conceito de revolução, ou melhor, tendo presente as reflexões que se podem fazer sobre o conceito de revolução, o conceito de reforma, o que é que isto significa, e tendo presente, desde logo que as revoluções as revoluções têm sempre movimento antecedente aos atos que ponhem em causa a ordem estabelecida e a subvertem, e que é muito necessário olhar esses movimentos anteriores, tão importante quanto ver depois o que é que aconteceu a partir da ruptura da subversão da ordem estabelecida. No contexto atual, no tempo que vivemos, nós temos de considerar os contextos, a interpretação que se pode fazer daquilo a que comumente designamos por contextos, os espaços e os tempos que marcam os contextos, e houve alterações da interpretação do espaço e do tempo, eu acho que este aspecto não é pequeno. E a outra questão muito concreta é que as revoluções podem produzir essa subversão da ordem estabelecida, mas os seres humanos continuam e, portanto, não há uma substituição automática das gerações, e os executores dos programas, até que ponto é que estão e como é que no contexto atual e numa perspectiva de futuro se podem preparar melhor para não... por exemplo, apenas duas notas, usando uma expressão de um amigo, não há revoluções sem dor. Mas, e aqui também já foi bem lembrado, há violências que se desencadeiam que não têm justificação. E como é que podemos... e há, do meu ponto de vista, uma perceção crescente nos seres humanos acerca de... estamos num tempo de certa evidência dessas violências excessivas que podem tolher movimentos para novas e necessárias revoluções. E, nesta questão da nova consideração dos espaços e dos tempos, ou de novas, novas grelhas de leitura para os espaços e os tempos, também temos aquela outra questão que é, muitas vezes, os períodos temporais posteriores, ou imediatamente posteriores ao emergir da revolução, ou à explosão da revolução, não se projetam com tanta força na... aquilo que acontece não se projeta com tanta força naquilo que há de ficar marcado na sociedade para o futuro, como os valores que vinham nessas revoluções. Eu penso que é importante colocar isto em relevo, quando analisamos a revolução francesa e outras revoluções, porque se há alteração nesta... nesta grelha de leitura dos espaços e dos tempos, também é necessário ir a isto. Mas, deixando considerações de caráter geral, eu gostava de passar a coisas muito mais concretas. Então, perante o desafio que nos fazem, não é? Eu acho que está implícito, como o José Manuel dizia, está implícito a busca de alternativas, é nisso que andámos a trabalhar todos os dias, seja nas dimensões... em qualquer das dimensões que mencionamos. Olhemos a crise financeira global, ou comumente assim designada que vivemos há uma década atrás, a sua expressão, não é? Porque a sua origem não foi um vírus que surgiu aí, tem uma origem, tem um percurso. Mas, quando olhámos, deixamos aqui alguns desafios. Ela originou levantamentos, levantamentos de povos muito significativos. Não podemos desligar as chamadas primaveras árabes desse acontecimento, ou de um conjunto de fatores ligados a esse acontecimento. O que se passou, também, na capacidade que o sistema capitalista teve de transferir faturas, uma coisa brutal, de países dominantes para países dominados, Portugal levou uma porrada grande, mas depois dentro dos países, a transferência de faturas, a capacidade de culpabilização dos povos, que tolhe a possibilidade de formação de alternativas. Aliás, estamos a viver numa semana onde a direita, que tem hegemonizado o debate sobre o orçamento de Estado, não é só esse, mas esse tem hegemonizado, e todo o discurso que é feito, as cargas fortíssimas para a tentativa de recolocar, de dar validade a uma hipotética regeneração da sociedade portuguesa que resultou de austeridade e que não pode ser abandonada. Claro, num contexto muito concreto, que é de uma conjuntura, de um governo que temos e os compromissos parlamentares à esquerda que o suportam, e de estar a meio da legislatura e de eles terem, à direita, até aqui, uma preocupação muito, muito grande de fazer tudo por tudo para que aquilo que foi adotado como exceção em nome do combate à crise passe passe a normalidade e, portanto, fazer tudo por tudo para evitar que haja sinais de repulsa dessa exceção e de anseios de uma normalidade que não é voltar ao passado, mas a direita insiste sempre, é voltar ao passado, voltar ao passado. Acho que temos o encarar dos impactos da crise deve-nos levar à observação destes aspectos, como eu dizia, de transferências de faturas, da observação de revoluções, ou de levantamentos dos povos que por aí surgiram. Eu acho que precisamos olhar com muita profundidade para o que se passou na América Latina nas últimas décadas, os fluxos e refluxos, o que isto tudo tem, para os ensaios pontuais que se vão fazendo e reflexos disso nos povos, no caso dos Estados Unidos, o Bernie Sanders, o que está a acontecer em Inglaterra, e eu aqui já estou a sair de uma visão de revolução para uma visão de busca, de transformação, que pode ser por reformas, e as reformas levadas até ao seu limite são, com substância, iam-se como revoluções importantes, enfim, tudo isto. E posto isto, que utopias podemos ter? Como que caminhos para colocar o melhor possível o poder no povo? Ou ajudar, que propostas? Não é oferecer, não é oferecer, não há aqui possibilidades de uma certa concepção vanguarda que oferece ao povo o poder, como é que o povo se é sensibilizado, se torna intérprete, conquiste, é capaz de conquistar e de exercer o poder. Eu acho que estamos desafiados neste contexto, nesta perspectiva, a um debate muito sério sobre a democracia, a perda de densidade da democracia é dramática, do meu ponto de vista, para a busca de alternativas de profunda transformação social e política. Segundo aspecto, em relação às utopias é, sem projeto de transformação económica e social não há revoluções, é preciso construí-lo e também não basta mudar quem manda, há muitas outras tarefas a cumprir e posto isto, entro nos últimos 5 minutos e também nos últimos tópicos. O que é que, a partir destas considerações todas, eu trago aqui, não quero dizer que os 4 tópicos finais que vou referir sejam, de forma alguma, as questões todas e, provavelmente, também não são todas as mais importantes, mas 4 questões que para mim são muito sensíveis. Primeiro, a construção de identidades. O que é que nós somos capazes de inovar aí? Eu acho que à esquerda há muitas manifestações de excesso de individualismo e de egoísmo, na análise dos comportamentos individuais e na postura das formas organizadas, desde logo, dos partidos políticos em certos contextos, isto é muito visível. Segunda grande questão, o trabalho, o seu lugar e o seu papel na sociedade. Eu acho que, se queremos alternativas, temos que dar muito, muito mais atenção ao trabalho do que tem sido dado até agora. E aí, há, desde logo, uma observação, é que a abordagem do trabalho de uma forma profunda aproxima-nos ou coloca-nos em identificação com grandes questões do bloqueio da humanidade, hoje, ambiental, ecológico e muitos outros, e, portanto, há relações para as quais nós despertamos e é possível aprofundar a intervenção da sociedade, a resposta a esses bloqueios, a esses esgotamentos, a partir da valorização do trabalho. Eu acho que, por exemplo, a experiência da Revolução Russa nos mostra que o final do século XIX, início do século XX, é um tempo de fortíssima centralidade ao papel do trabalho. O período da Segunda Guerra Mundial reforça isso, não é por acaso que a criação da OIT é em 1919 e com toda a carga reformista, portanto, à saída da Segunda Guerra, portanto, anexo ao Tratado de Versalho, e com toda a sua carga reformista e com todos os alertos, atenção, porque se não fizermos isto, dá-lhe a Revolução Russa como exemplo, não é? Isso é colocado, mas o avanço dessa resposta reformista, o avanço que significou essa resposta reformista, deu ancorador para depois sugerir de forma extraordinariamente positiva os impactos, os inputs que vinham de leste para o Ocidente e aquilo que a partir do Ocidente era possível fazer para transformar e os avanços que se conseguiram no trabalho, dando-lhe dignidade, o que isto significou para outras mudanças. Há relações outras, foi aqui falar do colonialismo, eu até, é um segundo campo que costumo mencionar. Portanto, em relação ao trabalho que vou concluir com ele, mas antes disso, duas outras questões que me parecem emergir em força como campos da nossa reflexão. Desde logo o feminino e as questões de género, já aqui foi muito falado, mas se nós, no contexto atual, se aprofundarmos a observação sobre o trabalho e o seu lugar na sociedade, nós temos, imperiosamente, que estar a dar densidade à questão do feminino. Não é possível de outra forma. E uma das coisas, ainda ontem estive numa conferência no Politécnico de Setúbal, em que era chamada a atenção, com razão, por exemplo, a desigualdade salarial nos novos contratos entre homens e mulheres não desaparece, tendo a consolidar-se e até em alguns aspectos a aprofundar-se. E, portanto, não tínhamos dúvidas. A entrada, a nossa maior atenção às questões de trabalho, permite-nos fazer conexões com outras questões que estão aí como fundamentais para que se possa fazer profunda transformação, para que se possam fazer revoluções. A outra questão, a outra componente é a atenção ao papel e ao lugar dos mais velhos. Em particular, nas sociedades ocidentais, chamadas sociedades ocidentais em que estamos, em particular na Europa em que estamos. O outro dia, um meu amigo dizia-me, epá, tu andas a falar disto porque também estás a ficar mais velho. Isso é da vida. Não é uma coisa muito objetiva, não é? É o peso relativo da geração mais velha na sociedade. E, portanto, até hoje, nós estamos a tratar o aumento da esperança de vida, eu repito, este lugar comum, não é como uma carga. E isto vai ter de ser tratado, não como uma carga, mas como algo de conquista. E, portanto, eu acho que nas respostas, nas respostas a anseios, a novos equilíbrios para a geração mais velha, se vão disputar fatores muito importantes de profunda transformação da sociedade. Termino com o reforço da questão do trabalho, com três notas muito curtas. A primeira... Estou... faltam, assim, só um, dois minutos. A primeira é um alerta para as narrativas sobre o trabalho. Uma das coisas que me tem impressionado muito é a crescente facilidade com que toda a gente compra como as agendas das situações das empresas à agenda das administrações. Em torno do caso Auto Europa, jornalistas, até muito conceituados, e não só, e a gente está à esquerda, fixou-se na agenda da administração da Auto Europa, e repete isto, e não olha para as outras agendas que estão lá dentro. Eu poderei explicar melhor isto, mas... E começa desde lá. A mim impressiona-me, que até colegas meus, quem tenho estima, que se focalizassem em ideias do senso comum, como o que estava em causa na Auto Europa era uma disputa entre o Bloco de Esquerda e o PCP, ou na ideia de que a alteração do trabalho é o sábado. Não é! É um modelo de trabalho que está em alteração, associado a fatores internos e a fatores internacionais. Não há nenhum grande grupo europeu que não esteja a dar atenção à agenda do Sr. Macron no que diz respeito às relações de trabalho. E a França é um pilar fundamental neste campo. Mas a mim impressionou-me, porque se vai nesta onda e não se questiona... Portanto, o instrumento coletivo de trabalho que ancora as relações da Auto Europa muda pela caducidade do contrato anterior e pela existência de um novo que, como dizia o outro dia o meu amigo que está na Comissão de Trabalhadores agora, dizia, este novo contrato já tem a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, o sábado-feira e na próxima revisão terá o domingo-feira. E, portanto, está resolvido. Quer dizer, então não se percebe isto? Agora, o Fernando Rosas, ao almoço, fazia-me uma pergunta até a propósito da legislação, que há algumas medidas pontuais de reformas que podem ser autênticas revoluções face à situação que se vive. Mas como é que se faz a tal convergência? Como é que se cria uma identidade e se ultrapassam egoísmos para resolver isso? É um problema que eu não podia deixar de aqui colocar. Outra questão é o sistema das relações coletivas. Nós somos engajados, e a maior parte da malta vai nisto, o velho sistema de relações coletivas de trabalho já não dá, e a muitas coisas não respondem, e já não se vai poder ir para lá. Atenção. Mas não se pode embarcar na ideia de que o velho sistema de relações coletivas agora seja substituído por um olhar novo, atual, por mais perfeito que seja, sobre as formas de organização e de prestação de trabalho. Não. É que há poderes que têm de ser identificados e criadas as condições para serem responsabilizados. Há atores que têm de ser identificados e responsabilizados, e que foram baralhados. Há programas de emprego, de formação, etc. É isto. Eu diria que precisamos, para buscar caminhos alternativos no que diz respeito ao trabalho, não cedermos a esta visão que nos apresenta o trabalho entre uma perspectiva apocalíptica do fim do trabalho, fruto do determinismo tecnológico e outras coisas, e o anacronismo das lutas laborais e, essencialmente, das lutas coletivas. Mas, no meio, há muita, muita coisa a discutir. Desculpa. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.